Música Fala rapaziada, mais um vídeo pra vocês se iniciando Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês um método que muita gente já sabe, tá certo? Mas alguns podem estar vendo a primeira vez e outros vendo que continua funcionando É o método de você estar pegando qualquer tipo de veículo do seu amigo, tá bom pessoal? Aqui com esse método você pode pegar aeronave, veículos especiais do complexo, do galpão, da boate, tá certo? Só que eles tem um esquema de você colocar os mods na vaga dos originais, enfim Ou até mesmo o que você queira do seu amigo ali, que não seja de mod, pra colocar na vaga do original Mas enfim, isso eu vou deixar pra um outro vídeo, tá certo? A aeronave você consegue pegar também, né? Você pode pegar, puxar aqui, igual eu vou puxar esse carro, poderia puxar uma aeronave pro CON E solicitar o veículo pessoal do CON e levar pro hangar, tá certo? No caso aqui, pessoal, eu vou estar pegando esse veículo aqui, que é um carro comum, né? É moda de tudo, com roda F1, firmeza da hora, plaquinha, tudo tudo Porque no próximo vídeo eu vou estar ensinando a vocês como fazer a Speedo moda de da boate Porque uns dias antes aí das punições da Rockstar eu postei o Merger, né? O glitch de fazer carros moda de que continua funcionando, tá bom? Então, eu ensinei a vocês a criar o carro e no exemplo lá eu fiz um vagrante Que era pra fazer o vídeo, né? Aquela conta não existe mais, a Rockstar zerou o personagem Então, o que que eu vou fazer? Eu vou estar pegando do meu amigo aqui, mas continua funcionando E você pode fazer o seu solo, sem precisar pegar o do seu amigo, tá bom? Então, eu tô fazendo aqui, gravando o vídeo, ensinando a pegar o veículo E automaticamente, já vou pegar esse veículo pra poder fazer a Speedo moda, tá certo? Galera, quem tá me ajudando aqui é o Marco Hidalgo Valeu, parceiro, obrigadão pela força Ele vai tá me passando esse veículo aqui, tá certo? E o que que ele precisa? Assim, praticamente o amigo não precisa, né? De ter nenhum requisito, né? De propriedade, enfim, nada, tá certo, galera? É... A gente aqui, os requisitos pra gente, pra mim e pra ele Vamos ter que usar o modo de mira diferente, tá bom? No caso, eu tô usando mira livre assistida E eu vou seguir jogadores que estejam com trava Ou trava leve ou completa, não importa Tá certo? Pra gente saber, galera, qual é a mira no Xbox One Qual é a mira que os jogadores têm pra gente poder testar A gente vem aqui em amigos Um exemplo, a gente, vamos clicar aqui nesse aqui, ó É Pão Assassino Pão Assassino, tá, vamos lá Vou juntar o jogo dele aqui E assim, quando eu vim a tela de alerta Essa aqui, tem certeza, né? Eu vou cancelar ela, tá certo? Esse método funciona pro PS4 também, tá? Eu vou cancelar Se ficar no menu de pause, o amigo tá com a mira diferente Se... É... Sumir o menu de pause, ele está com a mira igual Tá certo? Então eu vou cancelar Olha aí, ó O menu, tá bom? O menu de pause tá aberto aqui Então eu estou... Esse jogador está com a mira diferente com a minha Então eu agora vou... Já sei que ele tá Então eu posso seguir ele lá no menu de amigos Que vai dar certo, tá? Beleza Eu vou ter que ter o centro de operação móvel Eu já chamei ele aqui no estacionamento, tá? Chamei ele Deixa aqui perto Dentro do centro de operação móvel Eu tenho a moto Sanches Que é a moto comprada lá no site da San Andreas Tá certo? Porque a gente vai utilizar ela no momento exato ali Quando o amigo descer da moto Ele vai chutar a moto, tá certo? Então facilita aí Porque teve um hotfix E aí tem esse método aí pra gente poder fazer Ok? Galera, então aqui é o seguinte Vou deixar a moto aqui Eu e meu amigo vamos ali pra porta da entrada do cassino Tá bom? Eu vou bugar ele Eu preciso fazer um bui aqui Tá certo? Pra ele poder... Pra ele poder... Tá ficando de uma forma que vai... Né? A gente vai conseguir bugar ali no com E no estacionamento Tá certo? Então galera, aqui é o seguinte Eu vou ficar aqui mirando Tá? E agora eu vou deixar vocês com a imagem Que eu vou gravar O que ele vai fazer pra vocês Tá certo? Então agora fica com a imagem aí Pessoal, então aqui a parada é o seguinte Eu tô gravando essa parte Que no caso o meu amigo vai fazer Pra poder ficar bugado Tá certo? O que ele vai fazer? Ele já testou Ele sabe quem tem um jogador com a mira diferente E ele vai fazer o seguinte Ele vai apertar o menu do Xbox dele Vai vir em amigos Que ele saiba que tem um modo de mira diferente Tá bom? E aí ele vai clicar ali pra entrar no jogo Assim que ele começar a clicar Ele sabendo que o alerta vai vir rápido Ele já pede pro amigo matar Né? No caso eu matar ele Antes que venha o alerta Esse jogador tá com um modo de mira diferente Então quando você Clica aqui pra seguir E é morto no meio do processo Só vai vir um alerta De modo de mira E é só cancelar Beleza? Então vamos lá Clicou aqui Pode matar Ó Vai vir um alerta A gente cancela Espera a bolinha ali do Do cassino aparecer E a gente entra Se der tudo certo A gente vai aparecer ao de redor aqui do cassino Com o menu Com o menu não Perdão Com o minimapa preto Aí galera ó Deu certo tá? É isso que o amigo tem que fazer Tá? Então como ele vai me passar um carro só Ele já pode ir aqui E a gente ir ali pro estacionamento Se ele fosse me passar vários carros Ele teria que aceitar o convite do complexo Tá bom? Que é isso aqui ó Tá certo? O do Lester Então como ele vai me passar um carro só Ele não precisa Se ele fosse me passar vários carros Ele aceitava o do Lester Ia cair num limbo Se não caisse num limbo E ficasse bugado lá dentro do complexo Era só Ele Apertar o mapa E vir nas missõezinhas azuis Que tem no mapa E vir aqui no estacionamento Clica em alguma delas Que tem aqui perto do cassino Entra no lobby e sai Que aí você já vai aparecer aqui Ou aceitar o convite do Lester Verde Que é lá pro apartamento Aí você apareceu lá Vem e volta Pra dentro aqui Volta aqui pro cassino Pra continuar o bug Beleza? Então já tá bugado Agora é só a gente continuar o processo Ali o amigo vai me ajudar Beleza? Beleza pessoal? Então já deu certo aqui O amigo já está bugado Tá bom? A gente fez de uma forma Que Como ele vai passar só um veículo Então ele não precisou Aceitar o serviço Do complexo Como eu expliquei pra vocês Lá na gravação dele Mas enfim Vamos lá Galera Agora aqui é o seguinte O meu amigo Ele vai pôr pra gravar aqui Pra vocês Que ele vai Exatamente o que ele vai fazer aqui Tá bom? Pra vocês entenderem Na câmera dele Então o primeiro passo Ele sobe na moto Como ele tá bugado Eu vou dar a seta pra direita E eu não vou entrar No centro de operação móvel Então agora você pede Pra ele descer Ele desce Sobe de novo na moto Beleza Primeiro passo A gente dá uma bugada Aqui no com E o segundo passo Eu vou entrar aqui No estacionamento Estacionamento Pra você poder acessar Aqui o estacionamento É só você ser afiliado Tá certo? Entra lá no cassino Paga 500 dólares E seja afiliado Eu clico no estacionamento Agora aperto o botão do Xbox Tá? E volto aqui pra essa tela Quem for do PS4 Clica no estacionamento E aperta o botão PS Do controle Tá certo? Então aqui galera No mínimo aí 45 segundos Pra você aguardar Né? Nessa tela aqui Pra mim Isso faz parte do glitch Pra poder ficar bugado Numa tela preta infinita Quando o amigo descer da moto Então nesse tempo Eu peço pra vocês Dar aquela Fortalecida com o celular Um like que ajuda muito Na divulgação do canal Sempre que você deixa o seu like O YouTube entende Que o conteúdo é bom E ele recomenda E sim Com o seu like Você sempre será notificado Dos vídeos E você não perderá O conteúdo aqui Mesmo sendo Ativado Ativado o sininho Quando você não deixa o like O YouTube não te recomenda Os vídeos Se não te notifica Ok? Então é muito importante Que você deixe o seu like E o compartilhe Com a galera aí Pra poder Ajudar Que o canal continue aí A crescer Beleza pessoal? Então agradeço Desde já Galera Então aqui é o seguinte Passou 45 segundos O meu amigo O que ele vai fazer? Ele vai descer da moto E vai ficar apertando O botão de bater No caso aqui O de acelerar Né? Ou o B O Marco O B também funciona No Xbox One Olha lá ó Desceu Ele começou a chutar a moto Deu certo aí Marco? Deu certo Então galera Como vocês viram aí ó A imagem do amigo Tá certo? Então é isso que o amigo Vai fazer Enfim Vamos lá Eu fico numa tela preta aqui ó E agora eu vou seguir O amigo que eu testei lá Lembra que eu testei lá O Pão Assassino Agora a gente vai vir aqui Achar no menu de amigos Eu já testei E eu sei que ele tá Com a mira diferente Tá certo? Então vamos só Ter que achar ele aqui ó Pão Assassino Olha lá Tem até a foto de um pão né É isso aí Um salve aí mano Sem você saber Me ajudou a gravar aqui Tá bom? Então eu vou clicar Pra entrar no jogo É... Vai vir a tela de alerta E eu vou confirmar Essa primeira tela de alerta E vou cancelar A segunda Confirma a primeira Cancela a segunda E aí galera Agora você vai apertar Start GTA Online E vai vir aqui em Kit Criminal Ai mano Eu fiz aqui com meu amigo E não apareceu o Kit Criminal Então pede pra ele criar um serviço rápido Você segue ele Quando tiver no barra dois Pra ele lá Aí você fica na tela de alerta Ele cancela E você confirma todas Tá bom? É porque Ele não chutou a moto lá Não deu Não conseguiu chutar a moto Beleza? Então eu clico aqui no Kit Criminal Volto Vai bugar Ó Já desbugou aqui ó Já tô descendo no limbo Beleza Pronto galera Já tô bugado Agora o amigo Fica ali Na traseira do com Na bolinha azul Eu vou ir aqui Vai aparecer pra mim Entrar com amigos Né? Ou sozinho Eu clico pra entrar sozinho E vou de novo No amigo Que tá com modo de mira diferente Tá bom galera? No caso aqui Eu tenho Eu tinha até testado Outro amigo Eu vou no outro amigo aqui Que eu já sei Que tá com modo de mira diferente Que eu fiz aquele mesmo teste Que eu mostrei ali No começo do vídeo Tá bom? Então a gente clica Pra entrar no jogo Vai vir a tela de alerta A gente confirma Cancela Ficamos em primeira pessoa Vai em direção ao carro Chegou perto Clica pra entrar no carro E aí a gente vai ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Então você poderia ser puxado Com a aeronave Ou um veículo especial Tá certo? Independente aí Iria dar certo Da mesma forma Aí mano Mas aí O amigo que passou o carro Pra você Ficou sem o carro? Não O carro é duplicado pra mim Eu fico com a copa E ele fica com o dele mesmo Original Tá certo? Ô Marquim Cadê seu carro? Apareceu não? Ali ele ali Pode vir pra cá Ó galera O dele tá aqui Tá bom? Eu tô com a cópia Tá certo? E todo mundo fica feliz Ele me ajudou Tá certo? Então é isso aí galera Valeu Marquim Obrigado pela força aí Tá certo? Galera É isso aí O método é esse Tá bom? Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma